Corinthians e Palmeiras se enfrentarão pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ocorrerá no próximo domingo, dia 3 de setembro, às 16h, na Neo Química Arena. O derby paulista é um dos jogos mais aguardados do final de semana do Brasileirão. O Corinthians, que atualmente ocupa a 13ª posição na tabela, busca se afastar da zona de rebaixamento. Já o Palmeiras, que está em segundo lugar, quer diminuir a diferença para o líder Botafogo. O Corinthians se prepara para o clássico contra o Palmeiras após se classificar para as semifinais da Copa Sul-Americana. Devido à priorização da competição continental, o Timão não obteve grandes resultados no Campeonato Brasileiro, tendo empatado seus últimos dois jogos contra o Cruzeiro e o Goiás. Com 25 pontos em 20 jogos, o Corinthians ocupa a 13ª colocação na Série A, com 4 pontos de vantagem sobre o Santos, que abre a zona de rebaixamento. O derby de Itaquer é um jogo crucial para o Corinthians, e uma derrota em casa para o seu maior rival poderia ser desastrosa. Sem dúvida, desde que Luxemburgo assumiu o comando do Corinthians, o time tem apresentado melhorias significativas. O treinador tem implementado algumas mudanças que a diretoria deveria ter feito, como incluir jovens jogadores e deixar alguns medalhões de lado. O trabalho é árduo, mas está sendo feito com muito cuidado e atenção aos detalhes. Além disso, Luxemburgo tem variado o esquema tático do Corinthians entre o 4-4-2 e o 4-3-3, o que tem dado mais opções ao time em campo. E vale lembrar que Corinthians tem uma partida a menos que os seus principais rivais, e teve uma partida contra o Grêmio adiada por conta de uma rodada da Copa do Brasil. O Corinthians pode vir a campo com Cássio, Bruno Mendes, Gil, Lucas Veríssimo, Fábio Santos, Gabriel Moscardo, Maicon, Renata Augusto, Matias Rojas, Wesley e Yuri Alberto ou Juan. O Palmeiras enfrentará o derby fora de casa. O Alviverde venceu seus últimos três jogos no Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro, Cuiabá e Vasco. Além disso, o time de Abel Ferreira se classificou para as semifinais da Copa Libertadores da América. O Palmeiras é o atual campeão brasileiro e ocupa a segunda posição na Série A em 2023. Com 40 pontos conquistados em 21 jogos, o líder Botafogo tem uma vantagem de 11 pontos. Embora seja difícil pensar em título, ainda não é impossível. Para manter suas chances vivas, o Palmeiras precisará vencer o Clássico contra o Corinthians, mesmo jogando fora de casa. Para esta reta final de temporada, o Palmeiras perdeu um dos seus pilares. Dudu sofreu uma grave lesão no joelho direito, rompendo o ligamento cruzado anterior, e lesionado o menisco, o que impedirá o de jogar pelo Alviverde pelo restante da temporada. O Palmeiras pode vir a campo com Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes, Piqueires, Zé Rafael, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Arthur, Breno Lopes ou Mike e Rony. Você é fã de futebol e quer saber quem vai levar a melhor no Clássico Derby Paulista entre Corinthians e Palmeiras? Então participe da nossa enquete e deixe nos comentários o seu palpite para esse duelo emocionante. E não se esqueça de se inscrever no canal Lance Sports, seu canal 100% futebol.